Em Pernambuco, as partidas vão ser realizadas num estádio de grande beleza arquitetônica, em São Lourenço da Mata, apenas 19 quilômetros do Recife. Construída por uma parceria público-privada e com padrão FIFA, a Arena Pernambuco abrange uma área de 128 mil metros quadrados. Uma obra que está possibilitando a criação de novos empregos para a população local e de municípios vizinhos. Funcional e eficiente, a Arena vai ter capacidade para receber 46 mil torcedores sentados com conforto e segurança. São 102 camarotes. A área de arquibancada é de mais de 24 mil metros quadrados, projetadas para garantir excelente visibilidade para 100% dos assentos. e a grande proximidade das arquibancadas com o campo de jogo irá criar uma experiência única para o torcedor, tornando ainda mais emocionantes as partidas na Arena. Toda cobertura, aproximadamente 20 mil metros quadrados, será em estrutura metálica com acabamento adequado para oferecer conforto termoacústico ao torcedor. O público utilizará 8 elevadores e 13 escadas rolantes. O estacionamento da Arena terá a capacidade de 4.700 vagas, sendo 4.500 veículos de passeio e 200 ônibus. Com linhas expressivas, o projeto arquitetônico da Arena Pernambuco apresenta 6 níveis. Segundo subsolo. No segundo subsolo, está localizado o estacionamento coberto com capacidade de aproximadamente 600 vagas e o acesso exclusivo da imprensa. Primeiro subsolo. No primeiro subsolo, estão disponíveis mais 150 vagas cobertas para estacionamento. Neste pavimento, funcionará a administração do estádio, áreas técnicas, incluindo depósitos, departamento médico, segurança, tocas e cozinha principal. Área destinada à imprensa. Incluindo centro de mídia, estúdios, salas de conferência e auditório. E a área destinada aos jogadores e zona mista. Este pavimento também poderá ser utilizado para eventos e convenções em dias sem jogos. Na utilização da Arena para shows, este pavimento fornecerá todo o apoio logístico e acomodará inclusive os camarins. A partir do primeiro subsolo, se tem o acesso ao campo através de seis túneis. Quatro deles, destinados a serviços. Um destinado aos jogadores e árbitros no oeste e um para acesso da ambulância localizada ao norte. Este túnel também será utilizado para o acesso logístico na preparação de palco de shows no campo. No pavimento térreo, fica o acesso principal do público à arena. O acesso se dá diretamente pela praça em nível para o público da arquibancada inferior. Neste nível, estão também os acessos às oito rampas que levarão o público geral à arquibancada superior. Serão acomodados, neste pavimento, o público geral, com localização nos setores norte, leste e sul. A área VIP estará localizada no setor oeste e contará com um lounge exclusivo. Possui ainda comunicação direta com os estacionamentos cobertos por meio de escadas rolantes e elevadores. Primeiro pavimento. O primeiro pavimento abriga os camarotes, com localização nos setores leste e oeste do estádio. E acesso por escadas rolantes e elevadores. O segundo pavimento abriga os business seats, estando também localizados nos setores leste e oeste. Este novo conceito é similar ao de camarotes, porém, sem os boxes exclusivos. Tem acesso através de escadas rolantes e elevadores. De forma estratégica, as cabines de imprensa estão posicionadas no centro do setor oeste deste pavimento, possibilitando o melhor ângulo de visibilidade do campo. Também se encontra, neste nível, a sala de monitoramento da arena, com vista para o campo e arquibancadas. Neste pavimento, também estão localizados os acessos à arquibancada superior dos setores norte e sul, que se interligam com a praça externa através das rampas de acesso. Terceiro pavimento. Este pavimento é exclusivo de acesso ao público da arquibancada superior, localizados nos setores leste e oeste. Também sendo acessado pelas rampas externas. O projeto da Arena Pernambuco atende aos mais altos padrões de segurança. Em caso de emergência, será possível evacuar todos os espectadores em menos de oito minutos até as áreas de segurança, conforme exige a FIFA e o Green Guide. Além disso, o público terá à sua disposição serviços de alta qualidade em alimentação, áreas de convívio e sanitários, de acordo com as recomendações da FIFA. A Arena está projetada de modo a atender elevados padrões de sustentabilidade ambiental. Será implantado o reuso de esgoto tratado, aproveitamento da água da chuva captado nas arquibancadas e coberturas, gestão de resíduos sólidos, placas de aquecimento solar, além da utilização de ventilação e iluminação natural e sistemas avançados de automação predial que fornecerão à Arena uma elevada eficiência energética.